Osana, Osana, Osana Osana, Osana, Osana Osana, 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 Osana Aleluia! Eu vou te dar o eterno Música, vamos lá! O que você é o eterno Sa louça será Doçou na minha boca Eu vou te dar o eterno Eu vou te dar o eterno Que você é o eterno O que você é o eterno Sa louça será Doçou na minha boca Amém Vem! 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 Vem. Amém. 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 Jesus, 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 Jesus. E aleluia! Aleluia! Que emoção! Jesus, me cita.